Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que não se explica não é convicção, é teimosia. E o Sr. é um Primeiro-Ministro teimoso porque não consegue olhar para a realidade do país. Essa é que é a verdade. Segundo, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui e vem gloriar-se em termos de comparações com governos anteriores. O Sr. é capaz de dizer isso quando está associado ao maior aumento de desemprego no nosso país? O Sr. é capaz de dizer isso? O Sr. que pediu, o Sr. que exigiu pesados sacrifícios aos portugueses, que tem quase 900 mil portugueses desempregados, que desde que o Sr. tomou posse há mais de 200 mil portugueses que perderam o emprego e não é capaz de vir a subir aqui as suas responsabilidades? Não é capaz de explicar aos portugueses o que falhou, Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. é um Primeiro-Ministro completamente desligado da realidade do país, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. não acertou uma única previsão. O seu Governo falhou todos os objetivos, Sr. Primeiro-Ministro. E eu vou-lhe explicar uma coisa. Terei todo o gosto em futuros debates em demonstrar como a trajetória da descida dos juros está associado a uma maior intervenção do Banco Central Europeu. Por isso não é verdade o que o Sr. está a dizer. Não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Não é verdade. Terei todo o gosto a fazer. Terei todo o gosto a fazer. Mas há uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, em que eu estou de acordo com o Sr. É que os deputados têm que ter muita paciência. Porque há, de facto, fatores de turbulência e de baixa política neste Parlamento. Mas não são os deputados da oposição, Sr. Primeiro-Ministro. São os deputados da maioria incapazes de ouvir com respeito a opinião diferente do líder do Partido Socialista. O Sr. deve dirigir essas palavras aos Srs. Deputados. E mais, Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe dizer o seguinte. Sra. Presidente, quando eu puder continuar em condições de igualdade, como o Sr. Primeiro-Ministro falou, eu continuarei. Sr. Deputado, tem o desconto do tempo enquanto for difícil ouvi-lo. Não é só o problema do tempo, é também do ruído. É que eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro ouvisse. Srs. Deputados, eu pedi um pouco mais de calma na sala para o Sr. Deputado António José Segura o perseguir. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, relativamente à pergunta o que é que falhou na sua receita, não disse nada. Sob a pergunta que eu lhe fiz, sob a TAP, o Sr. Primeiro-Ministro não disse nada. E há coisas que eu lhe quero perguntar, Sr. Primeiro-Ministro. A primeira, eu devo-lhe dizer que não compreendo. Porquê é que um Primeiro-Ministro aceita que os deputados da sua maioria impeçam os portugueses de saber, com total transparência, quem são os proprietários dos jornais, das rádios e das televisões em Portugal? Não compreendo. Segundo, Sr. Primeiro-Ministro, espero que ao longo deste debate o Sr. possa explicar a atrapalhada do processo de privatização da TAP. Houve uma alteração à Lei Quadro das Privatizações em julho do ano passado. O Governo ficou obrigado a legislar sobre a salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, antes de iniciar os processos de privatização. Porquê é que o Governo não fez isso? Porquê é que o Governo ainda não o fez? Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. anunciou aos portugueses que ia fazer o processo de privatização da TAP nesta quinta-feira. O que é que falhou? Eu perguntei-lhe isso, que atrapalhada é esta? Quero lhe perguntar porquê é que não são do conhecimento público os parceiros que já foram emitidos sob a privatização da TAP. Eles devem ser do conhecimento público. Quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, e não deixaremos de o fazer. Quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro. Peço desculpa, Sr. Deputado. Penso que nas bancadas se reclama que a mesa corrija o tempo, mas o Sr. Deputado de Tónio José Seguros está a beneficiar do tempo a mais que o Sr. Primeiro-Ministro teve na primeira intervenção. Ah, pois é! 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 Sr. Primeiro-Ministro, o país gostaria de saber, relativamente ao processo de privatização da ANA, qual é o limite máximo de aumento anual das taxas aeroportuárias, porque isso tem uma consequência na competitividade do nosso turismo. E outras questões que ficaram por esclarecer, e termino, Sr. Primeiro-Ministro, um processo desta natureza, de privatização, da alteração das políticas aeroportuárias para as próximas décadas... Agora sim, Sr. Deputado, podia que terminasse, Sr. Deputado. Existe transparência e exige que o Parlamento seja associado a todo esse processo. E eu lamento que o Governo tenha falhado para com o Parlamento, tenha falhado com o país em matéria de transparência e em matéria de esclarecimento. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Deputado.